Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... Quero ver! SAC! É isso, papai! Aê! Aê! Mototreta é o caralho, vai tomar sabubo Qual que é a fita lá no Santa, cê não tinha esse bubo Aê! Eu vou te tirar da minha frente porque cê é muito fraco, Tazima É de demente, aê meu parça, puta pelo amor O vulgo é mototreta, mas sempre tá confuso nos corredor Aê! Tô tipo retrovisor, eu quero que se foda Eu te mato e não te trato com amor Fechou, porque cê tá ligado, eu sou esperto Eu vou ser ruim por cê, igual retrovisor aberto Fechou, pode chutar e pode quebrar Mas as feridas, garanto que cê não vai curar Aê! Moleque, falou meu irmão, tô com o mototreta Bata ele! Bata ele! Bata ele! Bata ele! Bata ele! Ah, ah, vestia, falou besteira, hein Bata ele! Bata ele! Olha, pois nisso cê só sonha Repara o MC que chega incendeio Sabe por que vem? Eu tô realizando, cê tá em devaneio Essa aqui é a diferença Agora eu vou subtrair sua presença Menino, aqui dá licença Cê falar que o filho do Nato é uma ofensa Caralho, vamo lá! Barulho pra cima do elincão! Barulho pra cima do mototreta! Você no mototreta? Recomeça, babói! A irmã tá tão emocionante que ela tá chorando Não vai esperar o bíblio, fica aí... Acho que tá baixinho, hein? O op, 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 op... E aí? Ah... Aí. O nome desse beat é... You learn it, man. Igual a sua mente. Tá offline. Olha só. Com essa cara, songo longa. Você veio de pochete, só que você não é o Jonga. Sabe o que? Você não tem o dom da rima. Eu queria ser jungle, mas não tenho melanina Que pena E aí cê fica triste Agora vou trazendo todas as rimas Sabe que meu estilo aqui é clético Ele rima fazendo assim com o ataque Epilete Esse aqui não pode, decide Ou você faz rapper, faz pagode Não dá, menina Aqui cê cala, cê sabe que aqui Sua situação se abala, porque Te faço de lombada Desiste do rap nacional e vai dançar lambada Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Ae, ae Me viu vendendo no farol Vou causar seu fim Eu vi você te puxar mão Vendedor de amendoim Ae, cê quer desmerecer Turoca pau no cú Tava trampando o mesmo jeito que você Vendedor de amendoim Vendedor de amendoim Então cê é aquele Desmerece a profissão Ae, cê tá ligado Toma sacode Os outros também te veem Fala que cê trova é longo com o bode Vendedor de amendoim Vendedor de amendoim Olha o mano vindo com a moto sem placa Ae, cê é mó piada Não é moto treta É um generai de bochada Vendedor de amendoim Agora eu te tiro Porque cê nunca fez provisação Cê falou do meu pai Se fudeu Carai Difícil saber quem é o seu Desmereiu 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 Pera tempo, pera tempo Dessa porra Vai, que começa Caralho Desmere, porra Ai, esse Terceiro ralde, ele quer começar, eu quero ver, eu quero ver O cara é das antigas, mas tá com a mente zoada Espera informação, o pau no cu vem com piada Aê, cê tá de brincadeira, seu rap é tosco Por isso seu grupo chama tosqueira Na moral, eu faço freestyle recente Sem palavrão, porque eu respeito cada presente Na moral, você é o infeliz Que papo de enxineraio, você tá mais barrando a biz Aê, cê tá ligado, pode pá Agora essa rima eu vou ter que explicar Aê, moleque, tenha disciplina Bus é o que eles pedem, quando ele cá manda rima Na verdade, eu te mostro como, meu rap é tão sujo que cê não lembra nenhum como Não adianta, pula aqui, cê não tem brilho Você não é o seu pai, cê saiu do trailer Agora cê perdeu a batalha na contradição Quer falar que os Repesud reclamam de palavrão Aê, cê tá ligado, cê é tua Respeita a molecada que tem vivência na rua Entendeu? Não, eu sou bem chegado Falo de palavrão sim, porque eu fui bem educado Aê, é que eu quero falar sozinho Não sei quem é meu pai, melhor se olhar bem pra mim inteiro Aê, ele tem que ver, melhor pra você Agora essa junta é, tem que esclarecer Aê, cê vai ficar de chico E o cara cita o meu pai, depois paga de talarico Que papo chato, eu acho melhor você voltar pro orfanato Piaque, a vida é fraca, fraca A melhor volta pro meu saco Aê, 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 aê Original, a gente vai entrar na família Vamos lá, vamos lá A brilho pra cima do mototredo Salve rapaziada, Bob3 aqui na voz Venho convidar todos vocês, mano, pra comparecer no evento pesado Dia 6 de setembro, véspera de feriado Costa Gold, Batalha da Aldeia e mais convidados Mano, vai ser sinistro, tiozão Vamos ter MCs de peso aí Convidados especiais do Distrito Federal, certo? E várias atrações pesadas aí, família O bagulho vai ser aonde? Vai ser em Osasco, Zona Oeste, mano Pertinho da estação de trem Muito fácil chegar, certo? Vai ter a explicação no evento E falando nisso, confirma a presença no evento, certo, família? E também temos aí a página da batalha pra vocês curtirem e ficarem por dentro No dia a dia, a gente vai postando os MCs confirmados E vai deixar todo mundo por dentro aí do bagulho, certo? Chegar com nós, família, vai ser peso Costa Gold, Batalha da Aldeia e convidados Tem! Tem!